Oi, hoje eu vim te contar que o ambiente sempre vence, então não adianta lutar contra ele. Ou você muda para melhorar sua vida, ou continua tudo igual. E para mudar o ambiente, o que você precisa fazer? Você precisa de técnicas de organização que eu, como personal organizer, estou aqui para te ensinar. A criação desses sistemas, eles são de acordo com cada casa, levando em conta a rotina de cada família. Cada casa é um caso, mas isso a gente vai ver juntos, tá? A criação desses sistemas vai evitar que você fique refazendo as mesmas coisas todos os dias e todas as horas, que a bagunça não tem fim. Então, vamos acabar com essa bagunça eterna? Você vai ver que sua casa vai permanecer organizada e tudo vai voltar para o seu lugar muito rápido. Então, vamos acabar com os pontos de bagunça e de estresse? Ganhe tempo e qualidade de vida. Bagunça gera bagunça, organização gera organização. E o que está sendo gerado aí na sua casa? Me conta. Beijos! Tchau!